Percebo que o tempo Amar assim foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta e balança o que eu sentia Por outro alguém dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta e balança o que eu sentia Por outro alguém dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal Você tenta provar Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Não sei dizer o que mudou 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 Mas nada está igual Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Sempre voltam e o seu jardim sou eu